Olá, eu sou o Abnei. Hoje eu vou mostrar como você pode criar um pendrive bootável a partir de uma ISO. Bem, se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like aí para fortalecer o canal, beleza? Bem, o procedimento tá bastante simples. Tudo que a gente vai precisar é baixar uma ISO. No caso, já tem uma ISO aqui do Manjaro Linux, o Gnome. Aqui, baixei no site oficial a versão do Gnome. E vamos instalar um programa. Vamos baixar ele aqui, o Edge. Vamos clicar aqui na primeira opção. E o interessante é que você pode baixar esse aplicativo, tanto no Windows, Linux, ele é multiplataforma. E outra coisa, você não precisa instalar. Ele abre normalmente, é um programa portátil. Não tá terminando de baixar aqui. Agora eu posso fechar essa página. Aqui está o nosso aplicativo. Vou colocar o pendrive. O pendrive de 4GB ou 8GB já é o suficiente, dependendo da ISO que você vai usar. É, clicamos aqui no aplicativo, vamos extrair, né? Extrair aqui. Eu abro a pasta. Clicamos aqui, um clique duplo. Pronto. Agora eu clico aqui, fecho o file. Vamos escolher aqui o arquivo que tá em download, que é o Manjaro. Clicamos em abrir. E aqui, vamos selecionar o dispositivo USB, que é o meu pendrive. Clicamos aqui, seleciono essa opção. Clicamos em select. E clicamos em flash. Tem que colocar a senha, né? Beleza. Agora é só esperar o procedimento até terminar. E o pendrive estará pronto. Vou dar uma pausa no vídeo. E depois eu volto, quando estiver perto de concluir. Bem, tá terminando aqui. Depois desse carregamento vai ter outro carregamentozinho. E terminando. Só validando agora. Só que é bem mais rápido do que aquele primeiro procedimento, né? Vou pausar novamente. Aí, quando estiver próximo, eu volto. Bem, voltei aqui novamente. Está concluindo aqui a validação. E assim que terminar, o pendrive vai estar funcionando normalmente. Pronto para download. Agora você só precisa fechar e dar o boot no seu pendrive. É isso aí. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo.